Olá, hoje daremos detalhes sobre as credenciais de acesso em cada uma das plataformas. Para os cursos de graduação, usuários devem fazer acesso à plataforma com o seu login único da UFIS. Se o usuário não possui login único da UFIS ou não consegue acessar a plataforma usando o login único, sugerimos entrar em contato com a coordenação de seu curso para verificar a situação. Para a plataforma do curso de especialização e aperfeiçoamento, você deverá usar o endereço de e-mail que foi enviado à SEAD como seu identificador de usuário e acessará com a senha que lhe será enviada pela coordenação do curso. Caso você não tenha os dados para fazer acesso à plataforma e logo acessar o seu curso, sugerimos entrar em contato com a coordenação. E aí E aí Obrigado.